Oi, tudo bom com vocês? Gente, se o 6 não tiver boa, espero que vocês fiquem Porque hoje eu vim aqui pra responder As perguntas das minhas amigas Curiosas, das minhas amigas espiculas Das minhas amigas que ficam assuntando a vida do vizinho Por cima do muro, das minhas amigas Que não trabalham no Globo Repórter Por falta de espaço no Globo Gosta de saber das coisas, fubá Eu vim aqui responder as perguntas do 6 Então, antes de responder, eu quero que vocês Se inscrevam, quem não tiver escrito, se inscreva Porque não é justo, tem gente que tá aqui Se sim, não tá escrito ainda, fubá do céu Eu não sei mais o que que eu faço Tô quase colocando a 9 do 6 na boca do saco, tô sendo sincero Mentira Gente, então se inscreva, eu vou ficar louco e feliz pra quem tá inscrito Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos ver que as perguntas que tem aqui me responder Como você adquiriu o problema? Querida, pobre não adquire problema Pobre já nasce com problema na vida Isso você não tem ainda Calma, meu amor Que que o tempo vai aparecendo um por um Fubá, você ainda está em Sorocaba? Eu não tô mais, gente Já me botaram com a correnta aí Como estão os seus olhos? Azuis que nem o da Xuxa, meu amor Que vocês tão vendo aqui uma lente Porque você já tava acostumado com os olhos dessa cor Eu não posso tá fazendo uma mudança trágica nesse canal Não, mentira Tá bem, gente Eu assim, eu consigo enxergar com os dois olhos Porque um compensa o outro Mas se eu fechar um pra piscar pra alguém É perigoso eu piscar com um cachorro achando que é um homem peludo Que tá passando na rua Fubá, você está de batom? Não é batom não, gente O que eu uso aqui é um remédio pra matar boqueira e sapinho Fubá, já vi seus vídeos respondendo as perguntas várias vezes Por que você não faz vídeos assim toda semana? Isso depende dos comentários de vocês, né, gente do céu Eu só posso responder se vocês perguntarem Então quanto mais comentários vocês comentarem aqui por debaixo Mais vídeo de pergunta vai ter A hora que lota eu vou lá e faço Arrase Fubá do céu Você não levou nem uma lembrancinha pra mãe? Oi, antes eu tivesse levado a lembrancinha Eu levei ovo da Páscoa Que foi a hora que eu peguei o ovo Fui no caixa pagar Perguntei o preço Olha que a mulher E olha pro meu zóio Falou o preço A quase grudei no pescoço dela E pedi desculpa Eu só não deixei o ovo lá, gente Falei assim Depois eu volto Que era pra mãe mesmo Mas ai Como que pode estar caro desse jeito? Eu não sei o que está acontecendo Eu ando desconfiando Que quem que está botando os ovos ultimamente Não é nem o coelho da Páscoa É a gança dos ovos de ouro Porque não pode um preço desse Toda vez que o Fubá diz que vai ler as cartinhas Eu me pergunto Quando? Um dia eu leio, gente Vocês sabem que eu leio Parece a luz que está brilhando aqui Ai, meu Deus Apagou Mentira Eu vou ler sim Pode lavar ao invés de esfregar com algodão? Minha querida Olha, dependendo do que você está falando É melhor lavar, viu? Lave Porque senão daqui a pouco está juntando mosquito E eu não vou dar mais detalhe para você Porque aqui é um canal de família É sim, Fubá É um canal longo de família A maior lave Taqueaga e sabão nisso Desde quando se pergunta a idade de uma dama? Nunca, né, gente? Ainda mais a dama quando já está em uma situação aqui Com o bico do peito e está relando o chão Não se pergunte Fubá do céu Cadê os alisamentos? Morre de rir com esse tipo de vídeo? Gente, calma Calma que o frio está chegando Já está frio Se eu fizer um vídeo de alisamento hoje Amanhã é perigoso eu estar fazendo um vídeo de xarope Para constipado aqui Espera afirmar o tempo Fica mais calor que eu faço Boa tarde, Fubá do céu Tudo bem com você? Bem, eu só fico depois que eu tome a manovalgina, né, gente? Chega uma idade que a gente vai chegando É só a ladeira abaixo Mentira, gente Verdade Eu to bem sim, viu? É tudo brincadeira Bem, bem, bem no tamanho, né? Fubá, você tem um iPhone? Não, o que eu tenho aqui em casa é iPhone Não tem iPhone, gente do céu Eu gosto do meu celular Meu celular é um... Zenfone 6 Ele me ajuda que é onde eu to gravando um vídeo aí com vocês Fubá, tu tá virando reptiliano? Olha, eu tenho tanta sorte na vida Que se eu tivesse que tá virando um répto Ia ser um calango magro Daqueles que fica tomando sol em cima do muro Espiculando a vida dos outros Sabe que fica a cabecinha assim, ó É a hora que eles estão prestando atenção na conversa Quem faz isso Fubá do céu Será que foi acidente? Não, é a minha cara que é assim mesmo Mas... Qual é o nome da enfermidade que você tem, Fubá? Pobreza Ah, Fubá do céu Que situação, né? Ah, é que vocês não viram no final do mês ainda, gente do céu Eu começo o mês que nem aqueles galo índio cantador em cima da casa Inchando o peito e fazendo punk Quando dá o final do mês eu fico que nem aquelas galinhas do pescoço pelado Que passou a noite na gandaia Não estou gostando da novela Pantanal Fubá, as crianças já nasceram quase andando, né? É a modernidade, querida Daqui uns anos as crianças vão nascer voando A mãe tá lá, barriguda Com o bico esticado Com aquele risco marrom na barriga Ela vai dar uma tosse A criança vai sair voando Ela vai falar Meu Deus, uma pombinha Na verdade é a criança dela que já tá migrando pro sul Cadê a cunhé da visita? Tá lá no banheiro Eu tava usando ela pra limpar rejunte Quem vier aqui em casa visitar eu já sabe com qual cunhé que vai comer, né? Oi, Fubá, você está fazendo algum curso profissionalizante usando o dinheiro que você recebe do YouTube? Ah, querido, ultimamente o único curso que eu ando fazendo Ai, não vou nem falar pra vocês que é perigoso vocês tá comendo agora Mas, gente, eu não quero mais estudar, não Não quero, não adianta A gente chegou à idade que se mudar a marca do celular que a gente tá usando Vai qual mês pra você aprender a mexer de novo? Agora, imagina ter que estudar, ler livro, decorar as coisas, fazer prova Eu não dou conta do recado Eu já tô com tanto pé de galinha que perigoso eu chegar lá na escola A turma pensa que é dom pé do primeiro Mentira, dom pé do segundo talvez Fubá do céu, você toma refri de manhã? De manhã, de tarde, de noite e ainda acorda de madrugada pra tomar um golinho E volta correndo pra cama e nem olha pra trás de medo da assombração Não mentira, gente Se tiver refrigerante em casa eu tomo porque é pra não perder o gás Mas não tem hora pra tomar refrigerante? Eu não sabia Eu tomo, sei lá a hora que dá vontade, eu tomo Mas não tomo bastante, não Só 17 litros por dia, mentira Fubá, cheguei Será que minha pergunta tá aí? Tá sim Exagerado Você não tem essa barriga Pra que se difamar? Querido, aqui na minha cidade eu já sou defamado com tanta coisa Com tanto nome Que uma barriga eu elogio Fubá, você já pensou em fazer cirurgia espírita? Ou tratamento espiritual? Cirurgia espírita é o que eu faço Toda vez que eu compro um produto de beleza da China E a hora que chega aqui em casa eu fico mentalizando Torcendo pra ele funcionar igual funciona no comercial Fubá, me responde uma coisa Somos o grande amor da sua vida? Os que curtem o vídeo, comentam e no final ainda compartilha são Agora vocês que tão aí assistindo de clandestino fazendo egípcia Não são não, vocês não tão merecendo Fubazinho, por que somos viciadas em você? Macumba, querido Não, mentira gente É a minha simpatia É a cor dos meus dedos que eu tiro todo dia à noite pra dormir Coloco dentro do copo com água Fubá, na hora de gravar você tem um roteiro? Ou é tudo espontâneo mesmo? Nenhum nem outro Não tem roteiro, não é espontâneo É um sinal de psicografia que eu recebo aqui Até o lado esquerdo meu chega a arrepiar Que dia você faz aniversário, menino? Dependendo do tamanho do presente Pode ser até amanhã Sou capaz de contratar a Xuxa pra cantar Hilarie na minha festa ainda Não sei se ela vem Fubá do céu Qual é o pobre que não reclama? O pobre mudo Gente, é brincadeira Não vai me cancelar Uma vez, gente Vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Eu conheci um menino Que ele era mudo É mudo ainda, né? Um amorzinho de pessoa Louvo de bonito, nossa E ele até ensinou eu falar Com a língua dos sinais Eu até sabia falar Dava pra conversar Que eu sabia com a língua dos sinais E daí, uma vez Esse menino Ficou bravo comigo Ficou muito bravo Fubá do céu Mas bravo mesmo Porque eu fui na balada E não convidei ele A hora que eu voltei Ele tava na porta de casa Esperando eu Da hora que eu cheguei na porta de casa Tudo com o cabelo arreganhado Os olhos tavam uma cova De manhecer pra rua De noite Tudo desgadeiado Ele só olhou pra mim Fez assim, né? Que ele queria discutir comigo Só que a hora que ele chegou em casa Ele ficou Ele tava tão bravo Tão bravo Que ele não fazia a língua dos sinais Normal igual faz Ele fazia muito rápido Assim, ó E conforme ele fazia assim Eu virei na risada De ver ele fazer aquele jeito Ficou muito rápido Ai, fubá do céu Eu chorava de ter risada De ver ele fazer aquele jeito Tão rápido Chegava e saia Faísca do sovaco De ver ele fazer assim Ai, fubá do céu Pode até ser pecado Mas esse mundo largou de mim Esse dia Mas toda vez Agora eu sou um amigo de novo Mas toda vez Que eu lembrava Que ele tinha ficado bravo E me xingava Daquela velocidade Assim Eu não consigo esquecer Daquilo, fubá do céu Ai, por favor Não me cancele Mas aconteceu Então você que é mudo Que assiste meus vídeos Aqui Se você ficar bravo Você não faça muito rápido Porque pra nós Que tá aprendendo Nós não conseguem Acompanhar o xingamento É pergoso Pipe Ai, jesus Olha o cabelo Que ela não penteia Sapateia Muié feia Não sei Não sei se é isso Ai, meu deus Olha o brinquifra Manoria Sapateia Muié feia Antes eu tivesse Lembrado Lembrado Antes Oi Oi Antes eu tivesse Lembrado Nossa Nossa, tão difícil O que tá acontecendo Eu ando desconfiando Que tem Que chega uma idade Da vida da gente Ia ser um calango magro Daqueles que fica no Daqueles que Daqueles que fica Daqueles Como que é? Daqueles que fica tomando sol Em cima Ah, é que vocês não viram No final do mês ainda Gente do céu Esticando Em O que? Quando dá o final do mês Peraí Tem que fazer uma cara assim Com aquele risco marrom Na verdade é a criança dela Que já foi Tá lá do banheiro Tá lá do banheiro Eu tava O que é? Oi, fubá Você está fazendo Ah, ultimamente Uh Uh Eu tô gago Eu tô sentindo Ai, que coceira Do bico do peito, Jesus O que tá acontecendo? É sarna Ai, eu já peguei sarna No bico do peito Perdi aquilo negócio Cadê a pergunta? E volta Correndo pra trás Nem olho Fubá Che Cirurgia espírita Trata Com o que? Nenhum nem outro Não tem roteiro Com o que? Nenhum nem outro Não tem ponteiro É relógio, querido Nenhum nem outro Não tem roteiro Gente, não vai sair isso aqui? Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Contei algumas curiosidades da minha vida aqui E muito obrigado Por vocês terem gostado desses vídeos Então arrasem bastante Comentários Podem encher de perguntas Faz pular pra cima, fubá Que daí se tiver bastante Eu vou até voltar e faço outro vídeo aqui E aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo também Vocês podem dar uma olhadinha Como quem não quer nada, né? Traga mais alguém pro canal É importantíssimo, fubá Porque eu não sei o que aconteceu Com o canal parou de crescer Vamos tacar fermento nesse pão, querida? Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais curioso que você seja Na vida da sua vizinha Sorria Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau